Nós estamos aqui no Parque Augusta. Aqui tinha um grande edifício chamado Colégio Desuazô. E esse colégio fechou e o colégio chamado Colégio Equipe alugou o prédio e transformou aqui num lugar muito importante do ponto de vista do debate cultural, do debate político. Aqui foi onde nasceu o Centro Cultural Equipe, dirigido pelo Serginho Groisman. E, ao mesmo tempo, era um lugar de muito debate, debate político. Eu vim estudar aqui em 1974. Foi o ano da Revolução dos Cravos em Portugal. Foi o ano em que estava terminando a Guerra do Vietnã. E aqui a gente tinha todo esse debate. Então, aquele fervilhar de ideias, como se fala, levava a gente a ter iniciativa de sair pelo mundo. Eu me lembro que eu saí visitando o sertão brasileiro. Eu saí com alguns amigos, nós subimos o Rio São Francisco. Aliás, descemos o Rio São Francisco, né? Lá de Minas Gerais até Petrolina, Juazeiro. Conhecemos o Nordeste. E depois a gente se encontrou, né, Júlio? A gente se encontrou para fazer essa viagem que foi fantástica. Que foi quando nós saímos daqui de São Paulo. Fomos para a Bolívia, né? Na Bolívia a gente conheceu La Paz, atravessamos o Lago Titicaca. Aí fomos para o Peru, né? E no Peru atravessamos aquela cordilheira até Machu Picchu. E descemos até Lima, no Peru. Então foi uma viagem muito linda, muito bacana. E que nos inspirou, né, para o resto das nossas vidas. Você lembra quanto se gastava nessas viagens, canal? Olha, eu gastei, eu me lembro naquela viagem para o Peru, eu gastei 100 dólares. A gente ia mesmo de carona, de caminhão, de trem de segunda, terceira classe, quarta classe. Nós andamos num trem, o trem da morte era um trem de carga. Eu acho que isso foi uma coisa muito importante, uma experiência nossa de juventude. Que hoje eu vejo que a juventude não tem as mesmas experiências, né? Deixa, muitas vezes, de fazer esse tipo de viagem. Que é muito importante para a formação mesmo da gente, entende? A gente começa a aprender aí, a gente começa a entender o mundo aí. A gente começa a discutir os problemas do mundo. São com essas experiências diferentes que a gente faz. Eu acho que essa geração nossa, ela foi uma geração importante. Primeiro porque nós enfrentamos a ditadura militar, né? Foi um momento em que a gente conseguiu organizar o movimento estudantil, conseguiu organizar junto com o movimento sindical, né? Uma luta muito importante para derrotar a ditadura, né? Para que a gente pudesse retornar o Brasil para a democracia. Eu me lembro, Júlio, que aqui eu estava estudando aqui no Equipe e o meu pai voltou para o Brasil. E eu ia encontrar o meu pai naqueles momentos. Então, a gente se encontrava e ele ia me ensinando muita coisa de política, né? Fui aprendendo muito ali. Depois a gente organizou, começou a organizar um trabalho sindical, né? De oposição em muitos sindicatos, nos metalúrgicos de São Paulo, nos gráficos. E colaboramos dessa forma para derrotar a ditadura militar. Você, de formação, é economista. Ah, sim. Eu me formei em economia. Entrei na faculdade de economia em 1977, na USP. E lá a gente participou um pouco do movimento estudantil, mas a gente começou a participar também do movimento sindical. Em 1985, eu entrei no metrô e logo a gente foi para o sindicato. E depois eu fui estudar engenharia de transportes. E aí E aí E aí E aí E aí